A VOLTA DO PIANO Olá a todos, bem-vindos a mais uma Volta do Piano. Hoje vamos estar a conversa com uma fabulosa cantora. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Ela já teve um maldito amor? Prefere estar sozinha? Mas agora, faixa a vida. Com todos vós, há tempo! Eu já cansei de estar cansada de lutar Por quem não luta por nada Não deu E o tempo que te dei não volto a dar Esgotem-me de estar esgotada E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Pra ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida Faz-te a vida A direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te ao ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Pra ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida A direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te ao ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida A direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Para aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te ao ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Finalmente Vão ter-te a vida 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 Aqui em Lisboa, sim, porque é complicado organizarem-se aqui concertos com o peso que é assim que trabalhou. Sim, sim. De forma que dá muito trabalho, já há um ano que andamos a trabalhar neste sentido, já tivemos que alterar datas por causa da economia e agora vai acontecer no sexta-feira, dia 6 de maio, em Lisboa, a não esquecer que marquei já o vosso lugar, porque eu quero ver o pessoal todo em peso a cantar e a alegrar o seu coração enquanto tanto a música me entra. Saudades do público, sou mais que uma? Sim, com certeza, o público é aquele que me move, que me faz crescer, que me desenvolve vontade de criatividade, de me erguer, de correr, de fazer mais qualquer coisa para oferecer aqueles que até hoje me têm dado essa energia, essa vontade de não desistir e continuar em frente. Foi muito difícil conseguir escolher os temas para este concerto. Foi difícil ali, havia muitos sucessos, havia quatro horas de espetáculo, que tiveram que ser reduzido, e acabámos por chegar a um consenso de colocar aquelas músicas que toda a gente conhece e que vai ficar à espera de as ouvir, vai ser ótimo. É verdade, aquelas mais românticas são aquelas que mais mexem comigo, que é a minha verdadeira essência, são os temas que eu mais gosto de deitar cá para fora, com emoção, com sentimento e muitas vezes até choro a cantar, porque vivo com uma força tão grande que é um teorizo, de uma certa forma, que me leva ao extremo mesmo, do sentimento. Para fazer o público se sentir, há que ter algo, há que ter algo, acho que essa é a base fundamental, o segredo que quem quer tem que pensa em fazer chegar a mensagem do outro lado com mais garfo, com mais emoção. Eu falo ainda há pouco, sou muitas das preocupações do espetáculo, deste empregador, até porque a Agatha, até trata dos altitudes de todos, dos músicos, das meninas do coro, isso é tudo uma grande preocupação. É, claro que temos o diretor musical, temos algumas pessoas que estão empenhadas, o Paulo do Benéis, a dirigir o coreógrafo, a dirigir o grupo de padrinhos que vou tirar nessa noite, a costureira, a maquiadora, o cabelo, todas essas coisas que têm que passar por mim. É, claro, o Benéis já conhece o trabalho dele também. Ele é fabuloso, ele é fabuloso, de forma que, pronto, é o mundo que também está ali, a trabalhar também neste sentido e vamos ver como é que vai correr. Espero que corra bem e que venham mais, não é? Exatamente, não aceitamos que seja assim o último. Não, ele expô, provavelmente, não é? Ou pelo menos organizado por nós, não é? Porque esta é a editora que está a organizar, não é? Agora, outros poderão surgir e aí nós vamos estar sem tanta preocupação, não é? Pois, exatamente. É isso mesmo. É o facto de ter que publicitar, trabalhar em divulgar o evento e mesmo sem autodores na estrada, nas paragens e por despoio inteiro, as pessoas já têm conhecimento que este dia vai acontecer. Então, tratem de marcar o vosso lugarzinho e de estar lá com um cartaz a dizer, eu estou aqui. Sim. Muito bem. O Ricardo Bondu, é compositor? Uma grande maioria. Desde sempre. Dos seus temas. Sim. Temos uma empatia muito grande e acabamos por escolher sempre temas que têm sido grandes sucessos. Ele vai lá estar também. Com certeza, não pode falhar. Não pode. Não pode formar alguma. Não sei quem acontece alguma coisa. Não pode. Escria um impossibilito. Mas lá está, com certeza. Mas a família... E é o grande espectáculo que vai ser filmado. Sim. Também. Vou estudar toda a minha discografia, porque quem me segue e quem realmente é fã, faz questão e vai para casa uma memória deste dia, não é? Então, vamos fazer um DVD, com certeza, a editora. Vai ser excelente. E para avivar a memória de todos nós, vamos ouvir o medley dos grandes hits desta excelente cantora. Maldito amor que me enlouqueces, às vezes parece que fazes bruxeiro. Pois é tão grande o sentimento que sinto cá dentro, te amo com medo. Maldito amor que já não queria, fizeste magia e agora te saio. Sofrer mais outro desengano. Não sei se via mais do que te odeio. Bem erstrande amor que... Tu foste embora de vez O maldito amor que já não queria Fizeste magia e agora desejo Sofrer mais outro desengano Não sei se te amo mais do que te odeio Eu já desconfiava Quando tu chegavas tarde para jantar E sem qualquer conversa Dizias depressa, estive a trabalhar Tu sentavas-te à mesa E com sabadeza mentias para mim E eu ia no teu jogo E põe as mãos no fogo Que não era assim Por isso sai, sai da minha vida Vai, não quero sofrer Sai, que eu morro de ciúme Ai, desce o perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sai sem nenhum queixume E leva o perfume da outra mulher Por isso sai Podes ficar com as joias Podes ficar com as joias O carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco A casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida E o mais que consigas Mas não fiques com ele Começou a gravar Começou a gravar De quanto tem redado Com apenas 13 anos Já gravou o seu primeiro trabalho? É, com isto tudo Vou fazer Ou já fiz 48 anos de carreira Contando com o primeiro vinil Que eu lancei Com 14 anos O tempo corre E nós contamos por ela Voa completamente Não tardo Tenho 50 anos de carreira E estou aqui ainda Nesta luta A tentar sempre Fazer mais e melhor A correr sempre atrás Dos meus objetivos A ser criativa E a inventar E a reinventar Sei lá Tanta coisa não passa Uma mulher com Com muito dinamismo Raramente são as pessoas Mais novas do que eu Que andam ao meu lado Que aguentam a minha pedalada Porque eu sou mesmo assim A energia que eu tenho Leva-me ao extremo E eu não paro mesmo Foi esse fato de ser carreira Que nunca a fez Desistir Uma vez que foi Foi uma longa batalha Até que conseguia chegar Ao sucesso que pretendia Na sua carreira Foram 20 anos de luta Sem pressa Mas sempre convicta Que esse dia Havia de chegar Na hora certa E foi ótimo Porque aprendi muito Desfrutei Com outros cantores Na estrada Sim Cocktail Doce Enfim Quando resolvi mudar de nome E aparecer com um trabalho solo Vim como Como se diz Que o Toyota veio para ficar Exato E a Agatha igualmente Da mesma forma Então Eu acho que trabalhei nesse sentido Consegui este lugar ao sol E estou muito grata Ao universo A Deus E ao meu público Que me alimentou Esta vontade E a minha alma Para poder estar aqui hoje Com todo o espírito A Agatha É esse exemplo Mesmo de carreira Porque só na casa Dos 30 É conseguindo grande Não é isso? 34 Nos 34 Nunca desistir É grande Exato Quando nós Aprenditamos Naquilo que fazemos Quando nós temos A certeza do nosso caminho Quando nós Visualizamos Que é aquele Objetivo Que queremos atingir Esse dia vai chegar Não tenho dúvida Nenhuma E sou uma pessoa Com uma intuição A cima da média Sou uma mulher Muito intuitiva E sou uma mulher Que não existe Sou realmente Uma carreira E acredito sempre Nos meus objetivos E nos objetivos Dos outros Que me rodeiam Portanto Eu sou como Um alimento Para a alma Daquelas pessoas Que chegaram À minha volta A quererem algo Muito difícil E que eu Alimentei E que consegui Levar ao cabo Para que Também Fosse Criasse Condições Para obterem Esse sucesso Portanto Às vezes É necessário Alguém Do outro lado Que nos mova Que nos ensine Que nos dê a mão Que nos leve Por um caminho De fé E de esperança Porque essa É o último A morrer Exato E para além disso Como soube Que era Batalhar Tanto Também jogou Várias As pessoas Sem dúvida Sem dúvida Porque a mim Nunca Ninguém Me ajudou Nunca Ninguém me deu A mão Nunca Ninguém Fez nada Por mim Nunca Ninguém Me segurou No ombro E me disse Nós acreditamos Em ti E vamos te ajudar Nesse sentido Portanto Eu aconselho Sempre as pessoas Que querem Chegar ao topo Se querem Atingir Aquele objetivo É não desistir É lutar Acreditar Essencialmente E sonhar Se vê Já naquele patamar Naquele sítio Com aquela gente Toda à volta Portanto É esse o objetivo Do sonho E é isso Aquilo que Realmente Me leva a crer Que no dia 6 de maio Vai ser O espetáculo Da minha vida Porque eu já Visualizei Aqueles espaços Cheios de gente A aplaudir-me E a cantar Em uníssono Comigo As minhas canções E eu pedi Só mais 14 Só mais 14 Que horror Só mais uma Não dá Não pode ser Muito tanto Sim Mas nós temos No alinhamento 24 canções Preparadas Mas vamos Desfilar Com 18 músicas E como falamos Cidade Porque Agatha É um consumo Espiritual Sim E mesmo Durante a pandemia Não esteve Preparada Dicou-se mais A cidade espiritual E abriu um centro De terapias Essência da vida É verdade Exatamente Esse centro De terapias alternativas Foi aberto Mesmo No mês de março Quando começou Esta 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 terrível Pandemia Que nos cortou O trabalho Mas que As pessoas Andavam fragilizadas Queriam saber Como é que estavam Em termos de saúde E o corpo E a mente Também E juntámos Reunimos ali Alguns terapeutas Desde psicólogo Acupuntura Tarólogo Leitura da aura Resonância magnética Quântica Leitura da iris Constelação familiar Leitura Temos imensas coisas Que podem pesquisar No facebook E podem experimentar Todo yoga Sei lá Massagem Pedologia Enfim Reflexologia Há um número Mas quando acabavas o programa Eu vou lá Para topar uma massagem Sim Tu conheces o espaço É bastante acessível É na Praça de Londres Exato E da Manoel da Maia E do mesmo lado Daquela super gelataria Famosa Ao qual muita gente Durante o verão Se sentava ali A comer um geladinho A beber um café E quando esperava Pela sua vez Porque nós tínhamos Uma agenda Que vamos Marcando as pessoas De hora a hora Com a terapeuta Para não Primeiro para não esperarem E segundo Para não se cruzarem E não haver ali Muita gente Não é? É esse o objetivo Mas foi fantástico Muito bem Pois é Parece que não Mas foi na hora certa Não é? É muito equitivo Através a intuição É agora Sem saber E de repente Deve que ser E fez bem Muita gente Porque Em termos de psicologia De imunidade Corporal Física Nós criámos ali Condições E agora estamos a lançar Um produto Não é? Que se chama mesmo Essência da Vida Que são Os Os Não é medicação Porque aquilo é Suplementos Suplementos naturais É isso mesmo Obrigada por falar Às vezes faltam as palavras E tu és muito boa nisso Te agaste logo Muito bom Obrigada Faz Reiki Mas não é para toda a gente? Não Não é para toda a gente E aqui há dias Num programa de televisão Fiquei toda atrapalhada Quando disseram Mas como é que funciona O Reiki O Reiki é uma Uma harmonização De todos os chakras Cada um tem a sua cor Convém que realmente Estejam Bem harmonizados Para que a gente Alinhados Para que a gente Se possa Sentir bem E andarmos Em sintonia Com as vibrações Que vêm à nossa volta Mas não é das coisas Que eu mais gosto de fazer Porque enquanto eu faço o Reiki E já fiz alguns amigos Eu visualizo coisas Percebes? Familiares Pessoas que estão ali Que descem Para ajudar O paciente O próximo E eu Já vi duas ou três situações Que informei a pessoa A quem eu estava a fazer o Reiki Se conheciam Aquela pessoa Que era assim Tinha esta característica Que era alta Que era baixa Que não tinha uma vista Que estava numa cadeira de rodas Enfim Vou dando Referências Das pessoas Que vou visualizando A essa mesma Pessoa que está ali Deitada A demerci E depois No fim Eu transmito tudo isso Para que aquela pessoa Possa orientar a sua vida Da melhor forma Não é? Eu tenho um lado espiritual Muito avançado Não Sempre recebendo isso E as pessoas mais entendidas Têm dito que eu devia estar a trabalhar Nesse sentido E de me entregar À espiritualidade 100% Mas eu Para além de não ter tempo Também me assusto um bocado E como não tenho muito conhecimento Fico um bocado Atarantada Porque já É muita informação É muita informação E eu já fui a determinadas consultas Em que me disseram Mas o que é que a Ágata Está aqui a fazer A Ágata devia estar Mas era deste lado Só mais que eu Porque tem um Faqueiro dourado À sua frente Foi mesmo assim Tem um faqueiro dourado À sua frente E não está Não está a trabalhar com ele Porquê? A Ágata tem que ajudar As pessoas E eu Quer dizer Fico assim E acho que quando não é possível Mas não tenho muito tempo E é uma coisa Que me cansa imenso A pessoa que a energia Me dá Imenso Por isso eu não faço Mais do que um reiki Por dia Porque E ultimamente Nem tenho feio E é mais para amigos Nem é para alinhar chakras Nem é para mais nada Não Já cheguei a fazer A pessoas que foram lá À essência da vida Que pediram Pediram mesmo Que Pronto Queriam ser mesmo Atendidas por mim Mas depois Eu fico com aquela coisa Aqui é que vai Merdita a raga Que ela é cantora Depois Pronto Eu tirei um curso Que há uns tempos De Pronto Agora Estou já Escrevi Não, não Tirei uma Tinha a ver Com as tripas Todas as alternativas E eu nunca usei Nunca usei Nunca tirei partido Porque Eu achava Que não era credível Pronto Que as pessoas Não queriam acreditar Nesse meu potencial Porque eu Viam como casadora Mas eu só não prestigo Não é por receio Nem medo Nem falta de confiança É porque também Não tenho muito tempo E a música O que é um sinal A música ocupa muito O meu tempo Como não sei se sabes Mas também Durante a pandemia Também pus A criar uns bolsões Muito giros De ganga Ah, não sabia Não, não sabia Estão ricas a saber Eles por acaso Até estão à venda No Montijo No cabeleireiro Do Nuno Brísida Que é meu amigo Fiz uma Uma catrefada De bolsões Os que decorei-os todos De ganga Sim É, são em ganga São em preto E branco De verão São giríssimos Então Estava até a criar Uma página Mas depois Lancei outra marca Que era o Lovers by Agatha Que está em stand-by Onde eu iria criar Sete produtos Desde botas A evoluções Óculos Calças Acessórios Acessórios Malas E por aí Pronto Isso é uma coisa Que ainda está No segredo dos deuses Tenho a marca De gestar Estou à procura Do investidor Porque só assim É que consigo avançar Com este projeto E vamos ver O que é que vai acontecer Até porque não tenho Que pregação nenhuma Porque não tenho Muito tempo Mas está aqui Na memória dos deuses Para o futuro Agora também Estou a dedicar A outra coisa Não sei se me vais Não sei se me vais Perguntar Mas é Estou como O RP No Club Se tem calço No Parque das Nações Todas as quintas-feiras Apresento fado E também Cantam um bocadinho Às vezes Pedem para cantar No fado E eu canto Olha Foi muito chico Foi uma animação Esta quinta-feira E as outras todas Vão acontecer Quem quiser Pode ir à minha página AgathaOficial.artista No Instagram E também No Facebook AgathaOficial Eu vou sempre Publicitando Tudo isto Neste momento Temos lá O Gustavo Ele é filho Ele não quer que se saiba Mas ele canta Maravilhosamente Bem E também O César Matoso Que é um jovem Com uma excelente voz Este fim de semana Esta quinta-feira passada Tivemos o nome da Câmara Pereira Tivemos Já faz tempo? Sim Tivemos mais duas vozes femininas A Carla e a Sónia Paixão Acho que é assim Olha Sara Paixão Não Carla Pires E Sónia Paixão Acho que é isso Que me perdoem Se eu estou me enganando os nomes Bem Mas foram duas jovens Com um talento enormíssimo E estamos muito contentos A receber amigos Pessoas que se jogam ali Para conviver connosco Para comer Temos uma emenda fantástica Do nosso chefe O David E no clube steakhouse Existe uma família enorme A ver as pessoas Que se jogam ali Quando acabaram os fados Houve ali uma animação tremenda Olha Semos lá tardíssimo Foi uma coisa pura demais Tens que lá Tens que lá E vais amar a ser Tendo sete talentos Dez talentos Também como se for Também faço algumas coisas Sim Já escrevi algumas músicas A Mãe Solteira Foi um sucesso Mas depois deixei-me um bocadinho disso Porque são tantas as coisas Para além de dona de casa Que também gosto de ser Também agora arranjei Uma cantoninha E tem que ter tempo para tudo Para a netinha Para a família Para os amigos Também gosto de andar nas minhas jantaradas E a divertir-me E pronto o tempo vai passando E nós vamos vivendo com saúde Que é aquilo que se pretende E dar o melhor de nós em este universo E esta vida que é tão complicado E esta vida que é tão complicada Passa a correr E que nos preocupa tanto Esta guerra que está a acontecer neste momento Que nos tira ao sono E as pessoas cada vez estão mais violentas E mata-se hoje um ser humano Como quem mais que mata uma mosca Isso é uma preocupação constante Às vezes prefiro viver em ignorância Não sabendo das notícias Não vendo o telejornal Ainda agora com a morte deste polícia Deste jovem Sofri de valores Chorei quando não vi a notícia Mas esquecemos tudo isto O que vamos fazer? Vamos ao concertada 16 de maio No Coliseu dos Pestas É verdade Não nos podemos envolver assim tanto Com as notícias Porque não Temos que animar Temos que nos dedicar também à música Porque eu sei Meninas Então façam atenção a isto A música É uma terapia Acima de tudo Uma terapia para a nossa saúde E para conquistarmos Este equilíbrio Que nós precisamos Interior A música É tremenda Vocês não Não vos passa pela cabeça O que é que a música pode fazer A vibração musical Pode fazer Ao nosso espírito Ao nosso alma Ao nosso ego E leva a nossa igreja E eleva-nos Eleva-nos de uma forma Tremenda Eu se tiver com uma dor qualquer Se tiver com uma preocupação Eu canto E passa-me tudo É porque as pessoas não se espantam Já disse Sem dúvida É isso mesmo E por isso mesmo Vá-nos brindar com mais um tema É isso Força aí Então obrigada por ter vindo Pode deixar aqui a sua publicidade Para Sim Não se esqueçam meus amigos Não se esqueçam mais uma vez Dia 6 de maio Sexta-feira à noite De virem a correr Até o Brasil de Lisboa Porque eu vou lá estar Eu também Espero De braços De vertes Espero bem que vás Tu e a tua irmã A Carla Que é uma querida Ok? Obrigada Assim esperamos Muito obrigada Obrigada Beijinho Muito bom Um beijinho E vais ouvir Mais um tema fantástico Muito obrigada Esta verdadeira estrela Ágata Juro Meu pensamento nunca mais volta ao passado Chegaste agora estou perdida no teu fado Nunca pensei que poderia amar de novo És fogo Lindo demais Moreno És minha sorte Eu quero mais Juntos bailaremos Toda a noite Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor Mas hoje sou melhor Deus enviou-me um anjo Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Me entrega à luz da lua Ficou-te atrasador Renascido o amor Minha alma será tua Voltei de novo a amar Voltei-me a apaixonar Voltei-me a apaixonar Voltei-me a apaixonar Chegar a noite e nunca mais ficar sozinha Sentir o fogo desse teu beijo ardente Caliente, lindo demais Moreno és minha sorte, eu quero mais Juntos bailaremos toda a noite Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor, mas hoje sou melhor Deus enviou-me o anjo Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar Me entrego à luz da lua Ficou-me atrás a dor, renasci do amor Minha alma será tua Voltei-me a apaixonar Oh 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 Juntos bailaremos toda a noite Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor Mas hoje sou melhor Deus enviou-me o anjo Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Me entrego à luz da lua Ficou-me atrasador Renascido o amor Minha alma será tua Voltei-me a apaixonar 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 Obrigado.